As placas estão por todo o lado e mantêm-se cada vez mais tempo. 12 meses em média para vender uma casa. O dobro do tempo que se demorava no primeiro semestre do ano passado. Há zonas que são mais vendáveis, que são dirigidas ao mercado médio, médio alto, aí o tempo de duração poderá ser este que eu estou a dizer, mas pode haver zonas, nomeadamente as periferias das cidades, ou zonas onde não há praticamente procura nenhuma, que aí não poderá ser dois anos ou poderá... é uma questão de sorte. Não é por uma questão de preço que se vai vender, é por uma questão de encontrar cliente. Uma realidade presente de norte a sul do país, tanto nas zonas urbanas como rurais. A falta de crédito e a incerteza quanto ao futuro afasta compradores. Há dois anos em cada 100 pessoas, 70 recorriam a compra e venda. Hoje em dia é precisamente o inverso. Em cada 100 pessoas, 70 recorrem ao mercado de arrendamento. E assusta quem quer vender. Emocionalmente, devido à crise que nós estamos a passar e à dificuldade de muitas pessoas, fazem que muitas vezes baixem o valor do imóvel para baixo daquilo que devia ser o valor comercial do imóvel. E eu acho isso mal porque não é por causa de preço que não se vende os imóveis. Pode acontecer, se baixar de tal maneira, haver uma série de especuladores que compram isso a preço salvo. Cresce o mercado de arrendamento. De acordo com algumas agências, um negócio que não representava mais de 20% em 2011, este ano ocupa já uma fatia de 50%. Vender é por isso quase uma missão impossível. De acordo com o setor, há particulares que acabam por desistir e retiram os imóveis do mercado. Música